Vamos a mais notícias sobre os apoios anunciados pelo governo de Portugal para conter a inflação e enfrentar o aumento do custo de vida? Seis medidas foram comunicadas recentemente pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, totalizando em um pacote de 2 bilhões e meio de euros. Eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre a isenção de imposto nos alimentos essenciais que fazem parte do cabaz básico e que o governo reduzirá a zero o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Bom, a princípio, essa isenção acontecerá entre os meses de abril e outubro. Além disso, eu citei também sobre o apoio aos produtores agrícolas avaliado em 140 milhões de euros e com período de abrangência para todo o ano de 2023. Se você não assistiu esse vídeo, depois corre lá para ver. Mas além dessas duas, outras medidas foram anunciadas pelo governo, então vamos a elas. As famílias vulneráveis receberão o apoio de 30 euros por mês ao longo de todo o ano. As prestações serão enviadas no valor de 90 euros em abril, referente ao primeiro trimestre, e depois em junho, agosto e novembro. Um apoio adicional será enviado para cada criança ou jovem que já se beneficie de abono de família e, neste caso, serão pagos 15 euros mensais, também enviados trimestralmente. Todas as famílias que têm tarifa social de energia são elegíveis para esse apoio, assim como as pessoas com complemento solidário para idosos, com rendimento social de inserção, com complemento da prestação social de inclusão, pensão social de velhice, pensão social de invalidez, com subsídio de desemprego e também com abono de família com primeiro e segundo escalão. O pagamento será feito exclusivamente por transferência bancária para a conta já cadastrada na Segurança Social. Se você ainda não tem a sua conta bancária no sistema ou se houve aí uma alteração, você pode incluir os dados da sua conta no site da Segurança Social Direta. Se você não sabe como cadastrar esse seu escalão, procure então a Segurança Social da sua cidade, leve seus comprovantes de rendimento que eles te ajudam com isso, tá bom? Isso também serve para se você estiver desempregado. Usa bônus, eles terão um custo total para o governo de 580 milhões de euros e deverá beneficiar aí cerca de 3 milhões de pessoas. Bom, Fernando Medina também anunciou mudanças na função pública. Assim como já tinha sido pré-anunciado pelo primeiro-ministro, os funcionários públicos terão um novo aumento do salário de 1% a partir de abril. E um aumento do subsídio de refeição, que atualmente é de 5,20 euros para 6 euros por dia. Com a subida de 15% do subsídio de alimentação e do novo salário, abrangendo então 742 mil trabalhadores, a estimativa do governo é de gastar 195 milhões de euros com os aumentos salariais e 250 milhões com o acerto do subsídio de refeição. Bom, com esse pacote de medidas contra a escalada de preços destinados às famílias carenciadas e aos funcionários da administração pública, grupos que não foram contemplados reclamam da situação. É o caso dos aposentados. A Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados critica o governo por baixar o IVA apenas dos produtos alimentares essenciais, já que para os mais velhos há outras áreas que também são prioritárias, como a saúde. As medidas são controversas. O PSD, Partido Social Democrata, considerou que os apoios anunciados pelo governo chegaram tarde, são curtos e perpetuam o empobrecimento dos portugueses, já que, de acordo com o partido, o governo cobra receita fiscal como nunca cobrou e redistribui apenas uma pequena parte. O PSD também acredita que as medidas ignoraram completamente a classe média. Já o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, que é afiliado ao PSD, elogiou o pacote de medidas, afirmando que chega no momento adequado e que abrange setores fundamentais. Agora eu quero saber a sua opinião. Conta aqui para mim se você acredita que essas medidas irão ajudar a enfrentar a subida dos preços. Se espera mais do governo português e qual a sua sugestão para controlar o aumento do custo de vida aqui em Portugal. Se você já está por aqui e vive no país, então manda aí as suas ideias. E se você ainda está no planejamento para a mudança de país, me fala aqui se isso afeta a sua decisão de vir morar em Portugal. Curta, compartilhe esse vídeo para a gente fazer crescer essa comunidade de pessoas bem informadas. Continue sempre de olho aqui no canal. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho